Música Enquanto paramos naqueles momentos de frio Quando vemos a grande paredes por distância do país Maltando milhões, milhões saindo em punis Põe os príncipes a estrelazados no esquema Dentro de um sistema onde a justiça não entra Dentro de um esquema chamado Sistema Arme del vale do rio da fé Impunidade Trabalho no seu amor Impunidade Põe todos os rios Impunidade Impunidade para não entrar Impunidade 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 incontestável Impunidade 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 incontestável Impunidade Impunidade incontestável Totalmente perdoável E nunca vai te ver se eu não envelhecer morrer Impunidade incontestável Impunidade 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 incontestável Impunidade 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 incontestável Impunidade incontestável, totalmente perdoável Inocamente nascer, sobreviver o seu erro Impunidade incontestável, totalmente perdoável Inocamente nascer, sobreviver o seu erro Impunidade incontestável Impunidade incontestável Impunidade Impunidade compensável Impunidade 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 compensável Impunidade Impunidade que eu deixarei Impunidade